Fala pessoal da Oficina da NET, Nicholas Miller aqui para trazer o segundo vídeo com o teste de jogos no Redmi Note 8 Pro A gente refez os testes justamente porque ele ainda não tinha sido testado em 2020 Então para ele participar do nosso ranking de testes, agora a gente retestou ele também por conta de o Free Fire ter liberado os 60 frames para poder jogar nele Então a gente vai ter um relatório bem completo desse smartphone aqui Este vídeo é um oferecimento de ROX, o energético para gamers Acesse roxenergy.com.br e utilize o cupom Oficina da NET para ganhar 15% de desconto em qualquer produto ROX Link aí na descrição E se você quiser ajudar muito o canal, eu vou pedir que você deixe o like Aí nesse vídeo Deixando o like você vai ajudar os 133 mil pessoas que tem inscritos aí Pelo menos ver no feed de notícias lá no feed de vídeos do YouTube Esse carinha aqui Então por favor, deixe aí seu like Os jogos que a gente testou foram Arena of Valor, Ark, Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Free Fire, PS 2020, PUBG, Injustice 2, Standoff 2 e Shadowgun Legends São jogos aí que são bastante jogados e tem alguns pesados e outros nem tanto assim Então confira agora aí o relatório de todos os jogos do smartphone Lembrando que ele chegou com essa versão que a gente tem aqui Tem 6 GB de RAM, 64 de armazenamento interno e o processador da MediaTek, o G90T São 4500 mAh de bateria e tela de 6.53 polegadas Se não me falha a memória Tela bem boa até, ela é bastante lisa Às vezes o meu toque falha Não falha o toque, mas falha, tipo, fica muito liso Anotei isso nesse smartphone No Galaxy A71 No Galaxy A80 E também no Galaxy A50 Então são algumas características aí que eu anotei Mas no mais, esse telefone aqui saiu super bem Veja agora aí os relatórios O primeiro jogo testado foi Ark Com os gráficos no épico, a resolução no máximo O Redmi Note 8 Pro fez 16 frames Com estabilidade de 82% Faz 4 horas e 30 minutos de autonomia O selo oficial pra ele é um roda Foram 2 frames a mais que o primeiro teste O segundo jogo analisado foi o Arena of Valor Com qualidade gráfica no Vida Pegou 56 mil pontos São 60 frames a 100% de estabilidade Fez 4 horas de autonomia Pega um selo roda liso E manteve o mesmo desempenho O terceiro jogo analisado foi o Asphalt 9 Com os gráficos no máximo O Redmi Note 8 Pro pegou 30 frames A 100% de estabilidade Com 4 horas e meia de autonomia O selo oficial roda liso E a estabilidade foi bem melhor O quarto jogo analisado foi o Call of Duty Mobile O Apple que rodou com o gráfico no muito alta O Redmi Note 8 Pro fez 59 frames A uma estabilidade de 94% Fez 4 horas e 20 minutos de autonomia O selo oficial roda liso Ganhamos 1 frame e 1% de estabilidade E a gente perdeu aí 20 minutos de autonomia O quinto jogo analisado foi o Free Fire A gente jogou com qualidade no Ultra E com sombra ligado E alto FPS agora no alto Tiramos 56 frames a 100% de estabilidade Em autonomia ficamos com 4 horas Recebe o selo roda liso E agora sim os frames liberados A gente conseguiu um ótimo desempenho No Redmi Note 8 Pro O sexto jogo analisado foi o Injustice 2 Que a gente não tinha testado ainda E não temos opções gráficas Então mesma opção Pegamos 30 frames a 98% de estabilidade Conta no mínimo de 5 horas Recebe um selo roda Infelizmente ele não liberou 60 frames nesse jogo O sétimo jogo analisado foi o PS 2020 A gente jogou com qualidade gráfica no alto E taxa de 60 quadros Aí a gente pegou 55 frames a 100% de estabilidade Com 3 horas e 45 minutos de autonomia O selo oficial é roda liso Perdemos frames Mas ganhamos melhor estabilidade O oitavo jogo analisado foi o PUBG E ele rodou com configuração no HDR E FPS no alto A gente pegou 45 frames a 100% de estabilidade E a autonomia ficou em 3 horas e 50 minutos Então o selo oficial para ele é um roda Pois rodou em HDR Mas manteve aí somente 45 frames O novo jogo analisado foi o Standoff 2 A gente rodou com tudo no alto O Anti-Aliasing em 8x A filtragem era isotrópica em 16x E 120 frames a gente configurou Mas ele pegou 60 Com 100% de estabilidade Em autonomia em 4 horas e 50 minutos É um selo roda liso E agora sim a gente conseguiu gabaretar o Standoff 2 No Redmi Note 8 Pro O décimo jogo analisado então foi o Shadowgun Legends Que a gente rodou com gráfico no Ultra E FPS no 60 Ele pegou 40 frames a 75% de estabilidade E vai manter o telefone ligado nessa condição aí Por 4 horas Nosso selo é um roda E perdemos um pouco de estabilidade nesse jogo Testamos o Fortnite que rodou no Redmi Note 8 Pro Ele fez 30 frames com a qualidade gráfica no alto O teste de temperatura A medida dele não foi alta Como eu já falei Chegou a 41.4 graus Na maioria dos testes E foi um smartphone que passou muito bem aí na temperatura E aí, o que você achou dos relatórios de testes de jogos Do Oficina da NET no Redmi Note 8 Pro Certamente foi um ganho bastante grande no Free Fire Outros jogos ele perdeu um pouquinho de performance Mas na maioria deles Com a MI nova Teve um pouquinho aí um avanço de desempenho Seja por frames ou seja por estabilidade Ele também não aqueceu muito Foi 41.4 graus A temperatura máxima Muito bom para o smartphone Então não precisa se preocupar se ele vai aquecer por esse processador Vai jogar super bem Com bastante tempo de autonomia E a bateria também é muito boa É um excelente smartphone para quem está pensando em jogar E não tem aí tanto dinheiro para despender Então é uma boa aquisição E se você comprar Certamente não vai se arrepender para jogar no Redmi Note 8 Pro Se você chegou até aqui Eu peço que deixe um comentário Do que você achou do desempenho do Redmi Note 8 Pro nos jogos Lembrando que a gente vai comprar o Redmi Note 8 agora Para fazer os testes também Então fique aí no aguardo Porque ele está chegando até nós Assim que ele chegar A gente já vai tentar providenciar o mais rápido possível Teste de desempenho Teste de jogos Teste de câmeras E ainda vai vir aí para vocês Um novo teste Que é o teste de bateria Que a gente está providenciando Então deixa o like aí no vídeo Vou ficando por aqui Grande abraço Até o próximo